Música Ei Carl Sim? O que você vai fazer com a minha furadeira que acabem de comendar? Ué, eu vou fazer um fúio O que? Um fúio Eu não sei o que você vai fazer com a minha furadeira nova Ué, eu vou fazer um fúio Ah Ah, Carl Sim? Eu tô na dúvida, o que é um fúio? O que é um fúio? É Um boiaco na paíete Oxe Eu não sei o que é isso O que é o que é isso? Obrigado.